Estamos cada dia mais próximos de 2018, não é mesmo? O ano novo está chegando, as festas, as comemorações e os fogos de artifício Coisas que deixam muitos donos de cabelo em pé e os cães com muito medo, sofrendo e com muito estresse E esse tema que eu já gravei aqui no canal e já fiz um vídeo falando sobre esse assunto dos fogos de artifício E como prevenir todos os problemas, os medos, a ansiedade Mas eu preferi montar um vídeo novo falando um pouco mais sobre esse assunto Qual que é o grande problema dos fogos de artifício? E dos trovões e de barulhos parecidos com isso? Na maioria dos casos, os cães só são expostos a esses sons, esses barulhos Em momentos muito pequenos, muito curtos e datas também bem espaçadas durante o ano E é aí que mora o problema Sons que não são muito corriqueiros, que não estão presentes no dia a dia dos nossos cães Assim como qualquer outra coisa, barulhos de carro, gritos altos, sons estranhos Deixam nossos cães estressados E tudo isso acontece porque os cães não são expostos a esses momentos diariamente Em forma de treino durante o ano E é aí que muitos donos acabam pecando Não mostram para os seus cães que esses sons também são muito normais Fogos de artifício, trovões E os cães acabam ficando muito estressados E pessoal, qual que é a técnica que eu gosto de utilizar? O que eu gosto de fazer com as minhas cachorrinhas E até com os cachorrinhos dos meus clientes Para amenizar muito esse momento do ano E para deixá-los bem mais tranquilos E até curtirem a festa da virada Ponto muito importante Deixar com que eles fiquem um pouco mais dessensibilizados com esses sons Então uma dica muito bacana Ligue uma caixinha de som ao seu celular Ou a sua TV Ou qualquer outra coisa que emita sons E coloque lá Fogos de artifício Seja no YouTube Seja num replicador de músicas Seja no que for Aumente bastante o volume E treine com o seu cachorro Senta, fica, vem No lugar Coisas básicas Que os nossos cães até já podem conhecer Mas que é muito importante Para ajudar eles a tranquilizarem com esse som E realmente interpretarem como que aquilo não é nada demais Se você já adquiriu meu curso de registramento online Você pode colocar todas as coisas que eu coloquei lá no curso Em prática Junto com o seu cachorro Enquanto vocês estão escutando Fogos de artifício Sons de trovões Tudo que deixa nossos cães bem estressados Então ainda tem muito tempo para vocês praticarem 4 dias já é o suficiente Para nossos cães já ficarem bem mais relaxados E não se angustiarem tanto com esses sons Não deixe de conferir o meu curso de registramento online Está no link aqui nas descrições E se você gostou dessa dica Não deixe de se inscrever no canal Acessar o nosso Instagram E seguir a gente por lá E também acompanhar todo o nosso trabalho pelo Facebook Certo? Não deixe de curtir esse vídeo E compartilhar com seus amigos Muitas pessoas podem sofrer com esse problema E é muito simples de solucionar Então é isso aí Até o próximo vídeo aqui do canal E tchau, tchau!